Olá e bem-vindos à nossa série de imunologia. Hoje vamos falar do complexo major distocompatibilidade e das moléculas MHC. O complexo major distocompatibilidade é um conjunto de genes localizados no braço curto do cromossomo 6 em genetic linkage, ou seja, que se encontram muito próximos e costumam por isso ser transmitidos em conjunto. Estes genes codificam várias proteínas associadas ao reconhecimento de antigénios, das quais se destacam as moléculas MHC classes 1 e 2. Mas então, o que é uma molécula MHC? É uma glicoproteína de membrana que apresenta antigénios às células T para reconhecimento pelo seu receptor e ativação. Comecemos pelas células MHC classe 1. Estas estão presentes em todas as células nucleadas do nosso organismo e têm como função a apresentação de péptidos com origem intracelular. são constituídas por duas cadeias. A cadeia α, com 3 domínios, e a β2-microglobulina, com um único domínio. É nos domínios α1 e α2 que o antigénio é ancorado, enquanto o domínio α3 garante que a molécula fica presa à membrana. Mas como é que ela lá chega? Imaginemos uma proteína intracelular que foi degradada no proteossoma. Os péptidos resultantes entram no retículo endoplasmático através do transportador dedicado TAP. Aqui, a tapazina aproxima o transportador TAP da molécula MHC em formação. Várias chaperones, incluindo a calnexina e a calreticolina, participam neste processo. Quando um péptido encaixa na região de ligação, a molécula adquire uma conformação estável, liberta-se das chaperones e migra para a membrana, atravessando o complexo de Golgi. Na região de ligação, o péptido ancora-se apenas em pontos específicos que são determinantes para o encaixe, podendo os restantes aminoácidos do péptido variar. A este modelo de ligação chama-se degenerate binding e permite que vários péptidos com sequências diferentes se possam ligar à mesma molécula MHC1. No entanto, como as extremidades da região de ligação são fechadas, só péptidos curtos, com 8 a 10 aminoácidos, conseguem encaixar. Passemos às moléculas MHC2. Ao contrário das classe I, estas moléculas encontram-se apenas em células especializadas apresentadoras de antigénios, como as células dendríticas, células B e macrófagos, apresentando antigénios de origem extracelular. São constituídas por duas cadeias, uma α e uma β, ambas com dois domínios. Os domínios α1 e β1 formam a região de ligação ao péptido. E os domínios α2 e β2 suportam a estrutura e ancoram a molécula na membrana. As células apresentadoras de antigénios internalizam moléculas do exterior para o sistema vesicular, onde são degradadas nos endolisossomas. Por outro lado, a molécula MHC2 é sintetizada no retículo endoplasmático, onde se liga à cadeia invariável, que lhe confere estabilidade, bloqueia o local de ligação e a orienta para o sistema vesicular. Aqui há uma fusão com os endossomas que contêm os péptidos resultantes da degradação, dando origem ao compartimento MHC classe 2. De seguida, com a ajuda de chaperones como a DM, a cadeia invariável é degradada e a região de ligação preenchida por um péptido extracelular. A partir daqui, o complexo MHC2-péptido migra para a membrana. Tal como acontece com as classe 1, as moléculas MHC2 também respeitam o modelo de degenerate binding. No entanto, nas moléculas classe 2, as extremidades de ligação são abertas, o que significa que podem ser selecionados péptidos de dimensões maiores, 13 a 25 aminoácidos, pois podem tombar das extremidades. que podem ser selecionados. Seja selecionada para o sistema de abismo.